Música Uau, dê like, se inscreva no meu canal Ative o sininho de notificação para ficar por dentro de tudo o que acontece no meu canal Bom, eu sei que eu tava um pouco meio sumido É que eu tava organizando algumas coisinhas no meu celular Bom, eu tava organizando sobre o que eu ia falar E hoje eu cheguei a uma longa conclusão Porque tinha muita coisa que eu queria falar pra vocês, cara Mas como não tem muito, muito tempo Eu vou falar hoje sobre Elite Falar sobre o nome dos personagens que foram divulgados O nome dos personagens da quarta temporada de Elite Parece que foram divulgados Vamos conferir? Precisamos conferir se isso é verdade ou não Eu fui diretamente no site conferir Carla Dias Carla Dias A Carla Dias O nome dela na quarta temporada de Elite vai ser Ari Ari É nomes espanhol Como Elite é uma série espanhola Vão ser nomes espanhol Entendeu? Vamos lá A Martina Vai se chamar na série Mencia Mencia O Manu Rios Vai se chamar Patrick Na série E o Paul Agreste Ainda não temos O nome dele revelado Talvez seja um mistério Pra desvendar na série Dentro da série Talvez seja um mistério Pra nós desvendar na quarta temporada E eu não sei o porquê Que eles ainda não lançaram a quarta temporada de Elite Até porque, gente Já tá toda gravada É só eles lançarem na Netflix Mas não lançou ainda Eu acho que eles querem fazer um combo Eu acho que eles querem gravar toda a quinta temporada E toda Pra jogar logo as duas temporadas de uma vez só Eu acho que é isso que eles querem fazer Porque não é possível Tá demorando muito a Elite Bom, foi divulgado o nome deles E vamos conhecer um pouquinho De cada um deles Eu não sei se vocês já conheceram Conheceram Que eu falei num vídeo meu Vou deixar até aqui debaixo Na descrição Mas eu não sei se vocês ficaram sabendo É... Não temos só eles De novos personagens Na quarta temporada Temos quatro novos personagens Manu Rios Martina Paul Agreste E Carla Tá Esse é o nome deles Na vida real De ator e de atriz Dentro da série Dentro da série O Paul Agreste O nome dele não foi revelado A Martina O nome dela vai ser Mencia Manu Rios Vai ser Patrick Dentro da série E a Carla vai ser Ari Ari Vamos lá O site O site que eu vi isso É no IMDB O IMDB Ele postou Sobre Elite Inclusive Tem muitas notícias Eu vou ensinar pra vocês Como mexe Presta atenção Nessa telinha aqui Que vai estar aqui Vocês vão entrar no site Tem qualquer série Que vocês podem procurar Pra saber Os novos personagens Das séries Eu maratonei lá Eu procurei The Stranger Things Eu não sabia desse site Eu soube Eu soube Através do perfil De Elite No Instagram Não Elite O perfil verdadeiro O perfil que Posta Todas as notícias Sobre Elite 4 e 5 Aí vamos Vou botar aqui O perfil O nome do perfil O perfil Botou A seguinte foto Dos nomes Que foram divulgados Aí tá escrito lá Paul Agreste Não foi revelado Seu nome Mas ele vai estar Em 9 episódios Vai estar presente Em 9 episódios Da 4ª temporada De Elite E ele Ele renovou o contrato Para 2021 e 2022 Ou seja A 4ª temporada Vai lançar ainda Em 2021 E a 5ª temporada Em 2022 Que já está sendo gravada A 4ª temporada Já terminou de ser gravada O Emmanuel Rios Vai estar presente Em 9 episódios Como o Patrick O nome dele Na série Dentro da série Aí ele Renovou o contrato Para 2021 E 2022 No caso O que serve Para o Paul Agreste Serve para o Manu A Mencia Vai estar em 9 episódios E o mesmo procedimento Com a Carla O mesmo procedimento Com a Carla E a Martina Sobre o Manu Rios E o Paul Agreste Eles renovaram o contrato Para 2021 Para 2021 E 2022 Trabalhar com Elite Entendeu? Ou seja Eu acho que Se tiver uma 6ª temporada De Elite Uma futura 6ª temporada Que a 4ª e a 5ª Já foram confirmadas Inclusive a 4ª Terminou as gravações Há muito tempo Foi em dezembro E provavelmente Deve lançar Por aí Pelos meses Que devem chegar Por 2021 Né? E obviamente Que se tiver uma 6ª temporada Eles não vão estar Porque Eles renovaram o contrato Para 2021 E 2022 Como é que fica Essa linhagem? Tá Eu vou ensinar Aqui agora Para vocês Como mexe no site Você vai no site Vai procurar O nome da série E vai apertar Encaste Aí tá 130 Você vai procurar Personagens De 2021 Personagens De acordo Com o ano Que vai lançar A nova temporada Da série Por exemplo O Stranger Things Tá para lançar Em 2021 Eu vou procurar Personagens Que entraram Em 2021 Vai estar O nome Do personagem O nome dele Na vida real E o nome dele Dentro da série E vai estar Em quantas episódios Eles vão estar E O ano Que ele vai Entrar na série Entendeu? É assim que mexe Nesse site Só não mexe Em muita coisa Porque tá tudo Em inglês Então eu vi Todas as Eu cliquei em todos Eu vi tudo Eu conferi tudo E eu acho sim Que esse site É confiável E eu acho sim Que pode ser verdade O nome Aí também Tá escrito Uma coisa Bem interessante O Miguel Que é o Guzman Né Tá escrito aqui Que ele Renovou o contrato De 2018 Até 2022 O Ander A mesma coisa O Samuel Ele renovou o contrato De 2018 Para 2021 Ou seja Ele não vai estar Na quinta temporada Mesmo Ele não vai estar O Omar Ele renovou Também até 2021 Ele não vai estar Na quinta temporada A Estéria Expósito Eu não sei o porquê A Carla No caso Que é a Estéria Expósito Eu não sei o porquê A Marquesa Renovou o contrato Até 2022 Se eu fiquei sabendo Que ela poderia voltar Na quinta temporada De Elite Só na quinta E ela não confirmou Nada disso Tá, vamos lá A Claudia Mais conhecida como Rebeca Dentro da série Ela Renovou o contrato Até 2022 A Mina Mais conhecida como Nádia Dentro da série Ela renovou o contrato Até 2020 Ou seja Até a terceira temporada Hum, Nádia Queria muito Que você continuasse A Georgiana Mais conhecida como Caetana Dentro da série Ela renovou o contrato De 2019 Até 2022 É muita informação Como vocês podem saber Como que eles renovaram o contrato Vou colocar aqui Aqui é o nome deles O nome da Real O primeiro nome E aqui é o nome deles Dentro da série O personagem que eles fazem Dentro da série E do lado do nome Do personagem que eles fazem Tem o ano O ano que começou O ano que eles entraram Para a série E o ano que eles vão Terminar a série Entenderam? Acho que deu para entender Mais ou menos Vocês entenderam? Já que vocês já entenderam Se o site for mesmo confiável E esses forem O nome deles Basicamente Já aconteceu isso Divulgaram os nomes E eram falsos Que quando divulgaram Estava Helena A Carla seria Helena O Manu seria o Manu mesmo Tipo Como ele vai ser gay Na série Eu acho Não sei Ele seria a Manu Ao invés de ser Manu Seria a Manu O Manu A Manu Entendeu? Só inverteu o nome dele E a Martina Seria Estela E o Paul Agrest Seria o Ricardo Mas aí botaram assim Mas já divulgaram O nome deles Mas eu acho Que é falso Porque O Paul Agrest Não foi revelado O nome dele Qual personagem ele iria fazer Dentro da série Não foi revelado De jeito nenhum Se o site for mesmo confiável Se for mesmo Esse o nome deles Aí a gente vai saber Na quarta temporada Que deve lançar Para maio Será que para o final de maio? Ou no começo? Gente E aí? Ou Será que teremos Uma surpresa em abril? Agora? Será? Será? Vamos lá Tá entre E pra mim Elite tá para lançar Entre maio Ou finalzinho de abril Pra mim, gente É minha opinião Que já tá demorando demais Então Pra mim tá maio Ou abril Se não chegar Um desses dois meses Deve chegar lá Pra final do ano Infelizmente A quarta temporada Tinha que chegar logo Mas Se não chegar nesses dois meses Deve chegar pro final do ano E ano que vem 2022 Teremos Elite 5 Que já foi confirmado Já tem elenco Já tem novos personagens E Lays ensina A gente tá abrindo as portas De novo Para Três novos personagens Valentina Não foi revelado O nome dela Qual Não foi revelado Qual personagem Ela iria fazer Dentro da série A Valentina O André Lamoglia Que é brasileiro Por sinal É Não foi revelado Também o nome dele Qual personagem Que ele vai fazer Dentro da série E foi Que o personagem já tem Mano Vai dar ibope Ai meu Deus Eu fico maluco com isso É gente Acho que eu vou parar por aqui Quando eu voltar na próxima Eu vou falar sobre stories De Instagram Dos Personagens de Elite Atores e atriz Enfim Se você gostou desse vídeo Deixe o like Se inscreva-se no meu canal Ative o sininho de notificação Para ficar por dentro De tudo que acontece No meu canal É isso Tchau Até o próximo vídeo Compartilhe o vídeo No Instagram No Facebook Em tudo que é teu lugar Vamos deixar likes E mais likes